Tem um amigo meu que acabou de se assumir e foi uma coisa na família dele. Foi um alvoroço. E um menino... Domingo... Papis! Passa aí um tomate. Quer um pouquinho de espaguete? Eu falei, tá louca, vai engordar. Manda um tomate pra mim. Sabe aquela bicha, bichinha, bicharalhaça? Que nunca teve uma aptitude hétero na vida? Que ideia de criança conjugando o verbo lacrar? Eu lato, tô lada. Ele era uma criança viada. Ele era um bebê viado. Ele era um sexo viado. Ai, o que é isso? Eu tô dentro de uma rachada. Ai, meu Deus. Foi o último contato que ele teve essa radinha. Não tem condições. Não tem pra que se assumir, cara. Foi contar com a família. Foi uma coisa de família. Eu sou viado. Ai, meu Deus. Pra fora da minha casa. Como é que a gente nunca viu isso? Como é que a gente nunca viu isso? Como é que a gente nunca viu isso? Marlene, como a gente nunca viu isso? Mas ele ouvia miocê. Mas nem sequer miocê. Então, eles falaram de casa. Mas antes de se tornar de casa, cortaram o cabelo com Berlín. Acho que é o time dela. Contaram de contexto. A luz de Deus. A luz de Deus. Poderia ser. Então, não precisa contar. Tem casos que o pai tem que chamar o menino e falar assim, ô. Manoel, vem cá. Manoel, não. Jorginho, tá? Isso. Vem cá. Ah, minha filha. Não, meu filho. Vem cá. Lá para ouvir um pouquinho. Ai, Paulo, quem é? Senta aqui. Vem cá. Filho, eu acho que você é viado. Ah, louca que eu sou. Não tem pra que se sumir?